o nosso caixa pra votar também. É, eu tô vendo uma movimentação aqui, lá embaixo, lá na área dos vestiários, o pessoal correndo lá, a gente vai ver o que aconteceu, viu? O bicho pegou lá embaixo, vocês foram com o D que tá bravo lá por baixo ainda, vocês correram vários estourts lá pra baixo, viu Cirilo? Daqui a pouco eu te informo. Beleza, Claudio, pode chamar já já também pra gente registrar, trazer mais detalhes e vamos com a repercussão completa dessa derrota. Fala, fala caixa. É. É o meu voto, né? Isso. É, o Cudê, a última vez que ele ficou bravo, ele viu no que que deu, né? Eu tenho que fazer o trabalho dele, parar de abolar e de... e de ficar arrumando confusão aí, pô. Uma vez o rolo que deu, a confusão que foi. Agora eu ia tá bravo aí de novo. Tem que treinar o time, arrumar o time, escalar certo, não é ficar dando xilique aí em beirada de campo, não invadindo o gramado, não. Amor deus, o cara ainda não sabe onde é que tá, não?